Como é que é meus amigos aqui com vocês é Ruben Alves do Bica Sejam todos muito bem vindos a um novo Episódio de Assassin's Creed 2 Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa Espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos Já sabem como é que é arrebentar com o like Subscrever o canal se vocês subscritos Partilhar o canal com a vossa família e amigos Vamos então dar início aqui a um novo Episódio de Assassin's Creed 2 Venham meus amigos Let's go guys Bora lá Vamos então arrebentar com isto ao mais alto nível OIS tal e qual Bora lá No Episódio passado tivemos duas missões Uma que era apanhar a bandeira Não é Uma era a bandeira se não estou em erro E o outro seria o... Não mentira Mentira Isso foi no Episódio passado No Episódio... Neste caso há dois Episódios No Episódio passado tivemos nada mais nada menos do que a corrida Tínhamos que bater o tempo E tínhamos outra missão E tínhamos outra missão De andar ao fight Conseguimos vencer Mesmo tendo sido roubados Até porque era de um para um e de repente apareceu... E era só o soco E de repente apareceu quatro Espadachinhos e não sei o quê Lá do exército Nós tivemos também que sacar a nossa arma Então... Estamos a brincar Ok... Quer dizer... Vamos mano a mano Com gajos que têm espadas E nós vamos de mãos à abana Não... Não... Eu pensei bem isto Agora dou a primeira chinada num bacana Vai logo dizer que falhei a missão Mas afinal não Isso pensei eu para mim Mas afinal não Resultou Só que não vencemos Deram a máscara ao Dante Moro Nós muito provavelmente vamos ter que o matar Não sei... digo eu Para lhe roubar a máscara Mas vamos fazer a missão de Tumba Neste episódio e no próximo Ok... Ou seja... Três episódios à frente Mais à frente vamos fazer a missão Vamos agora para o primeiro Depois o segundo será a Tumba outra vez E o terceiro Será nada mais nada menos Do que essa missão Vamos ter que ir com a Tio Dora e não sei o quê E com o António E vamos ver o que é que se irá passar ok meus amigos Por isso bora lá Let's go guys Bora Ficámos aqui Temos que ir lá abaixo Isto é um salto Não muito grande ok Será esta a porta? Não Não Ah é aqui Não... já estamos longe não é? Onde será a entrada disto? Será lá em cima? Será lá em cima? É aqui Bora Vamos lá ver o que é que se irá passar nesta Tumba Vamos lá ver o que é que se irá passar nesta Tumba O segredo de Visitazione O segredo de Visitazione Desvendo os enigmas das Katakumbas de Visitazione para encontrar o seu assassino escondido não Não tem nada Saltar lá para baixo Eu conheço isso. É o que você diz sempre. Você foi certo. Há algo no haystack, você feminutia. Estou cansado de suas mentiras. Isso não é engraçado. Eu não poderia... Você já... Deixe-me alone! O que está a fazer, Hedzio? Estou bem rápido. Estou bem rápido. Deixe-me alone! Deixe-me alone! Eu tenho que encontrar um caminho fora, antes de me matar. Deixe-me rápido! Deixe-me alone! Sim, sim. Eu acho que está indo embora. Deixe-me alone! Ele não vai me encontrar. Como você vai encontrar um caminho fora, antes de me matar? Eu sou a base de novo! Eu acho que estou indo embora. Ai ai! Vale é que o gajo acho que fica parado, não é? Tão velho! Tão velho! Tão velho! Você é muito inteligente Eu vou sair, antes de me matar. Sim, sim, eu acho que eles foram embora. A frente rápido! Eu vou sair, antes de me matar. Deixem-me alone! Deixem-me alone! Estamos sob ataque! Guards! Guards! Dois armas! Dois armas! Estou sendo chased! Pegue-lo! Agora vamos ter que abrir a merda da porta. Você morre! Estou sendo morto! Liberta-lo! E tudo, rapaz! Estou começando a ser com a espécie de novo! Estou morrendo! Estou morrendo! Estou morrendo! Estou morrendo! Estou morrendo! Estou morrendo! Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Não se passa nada, já se passou tudo Então não há aqui nada que se agarre Normalmente costuma haver coisas Ok, bora E agora? Peraí 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 Tchau, tchau. Eu acho que falta qualquer coisa ali, bora lá. Agora já sabemos mais ou menos como é que isto funciona. Está bonito, bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Abra o sarcófago Primeiro vamos abrir isto aqui Pronto esta já está Esta já está Não há mais? Ah só havia aqueles ok Ah não está aqui outro Isto é só fazer guita Bora Saia usando a porta secreta Ok Já temos 5 de 6 selos Falta 1 selo para podermos ter a armadura do Altair O segredo da Visitação Arremessa o inimigo em um objeto destrutível para matá-lo Não há mais Bem vamos já em direcção a A outra Tumba Para dar início a ela no próximo episódio ok Bora lá E assim Perde-se menos tempo O que é que vocês estão aí a guardar? Eu odeio você patético estranheiro Sempre pensando que você conhece melhor As suas formas são a melhor Aqui A minha forma A única coisa Ah vai ter cheio de moscas Você odeia você odeia você Não odeia você nada Não Não sobes? Epá estas merdas é que me deixam Extremamente chateado Por que é que o cara não sobe? Por que é que o cara não sobe? Por que é que o cara não sobe? Tanta merda mano Não faz sentido Qalm tupem Come, don't be shy Ai é com o Catarini e está cheio Onde é que vai ser a merda da Sam da frente Vai ser lá dentro E a gente vai ter que andar aqui Arranjar uma maneira de subir Ok É isso Bem meus amigos Vai ficar para o próximo episódio Já sabem às 18 vamos ter nada mais nada menos do que Far Cry 6 Ok meus amigos Já sabem como é que é arrebentar com o like Subscrever o canal se vocês subscritos Partilhem o canal com a vossa família e amigos Vemo-nos logo às 18 Ok? Muito obrigado a todos Até já e fui Obrigado Tchau 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 Tchau